olá pessoal que acompanha o canal sucata motopeça tá eu aqui o rei da sucata dior diolinho conhecido por dior tá dando umas dicas pra vocês aí o motorzinho aqui do meu amigo apareceu forte barulho fazendo muito montão de barulho e aí eu fiz uma desmontação aqui de um motorzinho eu vou tá dando a demonstração para vocês não é esse pessoal o motor não é isso que eu tô mexendo só dando a dica para os meus amigos aí que acompanha o meu canal os inscritos é que tem um motorzinho 99 today o yang é apresentando aí algumas causas principais causas de barulho no motor 99 today e tem essas motos aí entendeu é de primeira mão pessoal nesse motor aqui lá do meu amigo foi identificado aqui na engrenagem de comando ó uma folga no ressalto que essa engrenagem tem um ressalto a pessoa não sei se está dando para vocês ver aí ó entendeu que a engrenagem de comando essa coisa aqui é que é responsável por acionar as válvulas mas até isso até se até esse acionamento chegar lá passa pelas varetas pelos balancinhos ou desculpa perdão pessoal por os garfos que tem aqui e são que são acionados por esse ressalto não sei se vai dar para vocês verem aí ele dá um ressalto tá vendo quando ele quando ele quando é girado aqui ó o eixo vira brequinho ele dá um ressalto aí ele aí aí pessoal esse aqui passa lá né no na parte do ressalto aqui ó aí com isso é acionado por as varetas são responsável por outro ente responsável pela chegada lá do acionamento nas válvulas e depois pelos balancinhos por isso que esse motor faz tanto barulho alguns entendeu mas identificado essa causa pessoal isso aqui é um problema que tem que ser reparado não pode a gente vê que não é no eixo a folga é também no eixo mas principalmente pessoal é nessa nessa engrenagem aqui ó que tá o ressalto vem aqui começa redonda e vai ondulando ondulando tipo um entendeu dando esse ressalto que é quando as válvulas são acionadas é quando os garfos pega aqui nesse ressalto entendeu aí no caso pessoal isso aqui não pode não pode ter folga tem que ser justo entendeu e no caso a minha peça ali tá com defeito é lembrando que isso aqui é substituído compra só a engrenagem a engrenagem só ela vem dessa forma aqui aí que esse centro aqui do ressalto coloca entendeu ela tem uma uma presilhazinha aqui isso aí é feita a substituição para fazer o reparo dessa peça e o terceiro ente que eu tenho para mostrar para vocês aqui é o magnético com folga magnético com folga peraí pessoal